O mato é esse aqui galera, mata aí, acaba rompendo para coisar os cachorros aqui O bicho ficou com raio quando pegou ele, tá bom? Aí galera, meu culpado aqui, meu culpado cresce Faz tempo que ele não vê nenhum mato, é, quando ele vê, pegamos isso aqui, é, cachorro se agarrado com o bicho